Olá amigos aqui dos canais mania de TV e tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui amigos saiu mais uma atualização para receptores como são de várias marcas e como já é de costume se você já frequenta o nosso canal a gente está deixando o link aqui abaixo para que você faça o download e atualize aí o seu receptor de forma segura porém você que está chegando agora funciona da seguinte maneira é isso aqui é uma prestação de serviço a gente não tem esse receptor mas não é devido a esse fato que a gente vai deixar você sem as atualizações que estão aí chegando no mercado de receptores então se você for no link que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo você vai fazer o download e se você ainda não sabe como realizar esse download tem um link também informando a você como fazer o download aqui no nosso canal então a gente vai deixar aí para você você faça e mantenha esse seu receptor atualizado a gente pede atenção para que você olhe bem a foto que a gente está te mostrando esse é o modelo do receptor que a gente está disponibilizando a atualização hoje então é necessário que você tome muito cuidado que faça é caso você já tenha o costume de fazer e preste muita atenção aí no modelo do seu receptor para que não haja erros dentro disso você fizer tudo do jeito que a gente está te indicando você vai ter flores durante todo mês então é a gente deseja aí boas flores para você se você gostou deu aquele seu joinha que ele seu like divulga o nosso canal com seus amigos nas suas redes sociais você estará nos ajudando muito pessoal é um grande sincero abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tutorial aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado e aí 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 e aí